Vai, esquita Exime o matemático, a conta tá feita No resumo é tudo puta Tu quer subir na minha garupa Só uma pergunta Vai transar Deixa eu te pegar no deixa Deixa eu te pegar na curva É vampira, sangue e suga Se andou tu vai ter que mamar Segue o trecho Branca todo esse berro de amor Por favor Deixa eu te avisar que é sem carinho Concluído E depois tu vai pro giro Perguntou meu nome e é sumiço Nunca nem vi nem tive por esse recinto Bandida Branca todo esse berro de amor Por favor Já deixa eu te avisar que é sem carinho Tô com medo E nem depois tu vai pro giro Perguntou meu nome e é sumiço Nunca nem vi nem tive por esse recinto Nunca nem vi nem tive por esse recinto Você é DJW porra Exime o matemático a conta tá feita No resumo é tudo puta Tu quer subir na minha garupa Só uma pergunta Vai transar Deixa eu te pegar no deixa Deixa eu te pegar na curva É vampira sanguessuga Se andou tu vai ter que mamar Segue o trecho Branca todo esse berro de amor Por favor Deixa eu te avisar que é sem carinho Concluído E nem depois tu vai pro giro Perguntou meu nome e é sumiço Nunca nem vi nem tive por esse recinto Bandida Branca todo esse berro de amor Por favor Já deixa eu te avisar que é sem carinho Concluído E nem depois tu vai pro giro Perguntou meu nome e é sumiço Nunca nem vi nem tive por esse recinto Nunca nem vi nem tive por esse recinto Bandida E nem depois tu vai pro giro E nem depois tu vai pro giro Obrigado.